Dentro da sua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simpli física É muito comum acontecerem nos filmes situações um tanto questionáveis em relação a sua verossimilhança com a realidade, não é mesmo? Pois é. Nesta edição do Simpli Física, a professora Thaisa Bergman, do Instituto de Física da URCS, fala sobre buracos negros. Ela faz um paralelo entre os buracos negros que existem no universo real e os buracos negros que são encontrados no filme Interstellar. Como se formam esses buracos negros e como a gente pode observar eles, são algumas das questões levantadas pela professora. Fique agora então com a palestra intitulada Buracos Negros no filme Interstellar e no universo real. Fique agora então com a palestra intitulada Buracos. Como é que eu vou fazer essa apresentação? Vou começar explicando o que é um buraco negro supermassivo, que são os buracos negros que eu estudo em galáxias, como se observam e o que é um disco de acreção, que vocês vão ver que também está presente no filme Interstellar. E depois vou acabar descrevendo qual é a importância dos buracos negros para a evolução do universo, porque eles são bastante importantes para a evolução das galáxias e do próprio universo. A única transparência que eu vou mostrar com equações é essa aqui, porque define uma propriedade muito importante dos buracos negros, que é o chamado raio de Schwarzschild. Então como é que a gente determina a presença de um buraco negro? Como é que um buraco negro surge? Se eu conseguir colocar uma grande quantidade de massa M, que é o que eu apresento aqui pela letra M maiúsculo, num raio pequeno, que eu chamo de raio de Schwarzschild, ele define o que a gente chama horizonte de eventos. Então se eu consigo colocar uma massa M nesse raio aqui, eu formo um buraco negro, porque nessa situação a gravidade é tão intensa que a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Significa que nada escapa do buraco negro, nem a luz. Por isso que a gente chama de buraco negro, buraco escuro, a partir do qual nem a luz escapa. Quem sabe um pouquinho de física aqui, lembra que para a gente determinar a velocidade de escape, a gente usa essa expressão. Então a velocidade de escape a gente calcula assim, igualando a energia cinética com a energia potencial dessa massa M. E essa massa M é uma massa de prova que está no campo gravitacional dessa massa M grande. Então para que a velocidade de escape seja igual à luz, daí eu tenho raio de Schwarzschild. Quando eu igualo a velocidade de escape, igual à luz, a velocidade da luz que é C, eu tenho a velocidade de escape, o raio de Schwarzschild fica então 2G constante gravitacional, M que é a massa do buraco negro, dividida pela velocidade da luz ao quadrado. Então quando eu consigo colocar uma massa M grandona dentro de um raio R de Schwarzschild, que é pequeno, eu tenho um buraco negro. Só para vocês terem uma ideia, se eu quisesse fazer um buraco negro com a massa da Terra, o raio de Schwarzschild daria 9 milímetros somente. Teria que compactar toda a massa da Terra em 9 milímetros. E para o Sol, o raio de Schwarzschild é 3 quilômetros. Isso é um raio também muito pequeno, porque o raio do Sol é 700 mil quilômetros. Então eu teria que compactar todo o Sol dentro de 3 quilômetros, eu teria então um buraco negro. Como é que a gente forma um buraco negro? Como é que eles se formam no Universo? Tem duas possibilidades mais importantes, que são os buracos negros estelares, que eles ocorrem numa explosão de supernovas. As estrelas que têm massas grandes, bem maiores que a massa do Sol, da ordem de 10 vezes a massa do Sol, elas terminam sua vida numa grande explosão, que a gente chama de explosão de supernova. E lá no centro sobra um caroço, que vai dar origem a um buraco negro. Eu e o Jarderson estudamos buracos negros supermassivos, que estão no centro das galáxias. Ao invés de eles terem massa da ordem de 10 vezes a massa do Sol, eles têm massa da ordem de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol. E eles são encontrados no centro das galáxias, e possivelmente se formaram quando o Universo era bem jovem, quando formou as galáxias, possivelmente já o buraco negro se formou lá no centro. Um terceiro buraco negro que está se encontrando agora é o de massa intermediária, que ficaria uma massa entre essas duas massas, e é encontrado em aglomerados de estrelas. Discorrer por que os buracos negros são tão interessantes e fascinantes. Porque a gente tem condições extremas da física, em particular da gravidade. Então é uma situação que se usa a teoria da relatividade de Einstein para explicar como se comporta a natureza e o espaço na vizinhança de um buraco negro. Dentro da concepção da relatividade geral, um objeto massivo curva o espaço e o espaço-tempo. O tempo também é uma dimensão na concepção da relatividade. E o espaço-tempo fica curvo. Então a gente está representando aqui na vizinhança de um objeto massivo. Então ele forma um poço. E se a gente, longe do objeto, o espaço seria plano. Ao chegar perto do objeto, a curvatura do espaço forma um poço. E os objetos, então, podem cair no poço se chegarem muito próximos. E não só objetos, como uma estrela ou um planeta, mas também a luz segue trajetórias curvas na vizinhança de um buraco negro. Então aqui está mostrando que não precisa ser um buraco negro só para formar um poço. A gente tem o Sol, forma um poço dessa profundidade. Uma anã branca, que é uma estrela da massa do Sol, mas compactada num raio bem menor, forma um poço mais profundo, porque a gravidade é mais intensa. Uma estrela de nêutrons é uma estrela como o Sol, por exemplo, de massa igual ao Sol, mas tem raio de 10 km. Então também forma um poço ainda mais profundo que uma anã branca. E no caso extremo, então, a gente tem um poço bem profundo que vai levar a uma singularidade onde a gente acredita que a massa que está aqui dentro do buraco negro está toda lá na singularidade dentro do buraco negro. E a gente tem o horizonte de eventos que estaria ali nessa posição do poço, ele ainda vai mais para baixo, que é definido pelo raio de Schwartz. E o que acontece com o espaço? Então ele fica distorcido e não só o espaço fica distorcido, mas o tempo. Então, se você está próximo a um buraco negro, o tempo vai passar mais lentamente para você. Então tem uma situação interessante em que vamos assumir que uma pessoa está caindo dentro do buraco negro e uma outra pessoa está olhando de fora. Para quem está olhando de fora, parece que vai demorar um tempo infinito para a pessoa cair realmente, a pessoa que está caindo dentro do buraco negro. Porque o tempo se dilata muito ali na borda, no horizonte de eventos. Aqui a gente tem um outro efeito, que se a gente tiver aqui uma simulação de um buraco negro que está passando na frente de uma galáxia vista de perfil. Ou a gente pode ser até a nossa via látima e um buraco negro está passando entre nós. Então a gente vê que a imagem fica distorcida. Esse é um efeito chamado de lente gravitacional, que também ocorre no entorno de buracos negros. O efeito de lente gravitacional é justamente porque o espaço se curva nas vizinhanças de um objeto massivo e, em particular, de um buraco negro. Então se eu tenho um observador aqui, eu tenho um buraco negro aqui, ele funciona como uma lente de um objeto que está lá para trás. Então a luz do objeto, ao passar pela vizinhança do buraco negro, ele vai percorrer uma trajetória curva, vai virar aqui e a gente vai enxergar o objeto, vai enxergar uma imagem do objeto aqui e outra aqui. Na verdade, se a gente considerar a situação tridimensional, vai fazer um anel que a gente chama Anel de Einstein. Uma outra coisa que se fala muito do que acontece na vizinhança de um buraco negro, vamos considerar, então, um buraco negro estelar, de uma estrela que explodiu como supernova, sobrou um buraco negro no centro. Se eu for cair, tiver infelicidade de cair nesse buraco negro, ou uma qualquer pessoa for cair, veja o que vai acontecer. Então a gente está olhando, está enxergando o horizonte de eventos, e aqui um infeliz astronauta vai cair no buraco negro. À medida que você cai, digamos, a pessoa está caindo com os pés, o corpo, isso vai ser que nem uma tortura da época medieval, o corpo vai ficar espichado pela forte força de maré. A força de maré é a força entre o pé e a cabeça do infeliz astronauta que cai ali no buraco negro. Vai ficar, ele vai virar uma salsicha. O que é interessante, e que a gente vai ver no filme Interstellar, é que se o buraco negro é supermassivo, essa tortura não acontece. Então isso aí é uma propriedade devido ao fato de que o buraco negro estelar, a força de maré dele num corpo humano, por exemplo, é suficientemente alta para espichar o corpo. Mas, para um buraco negro supermassivo, essa força de maré no horizonte de eventos não é tão importante. Como é que eu observo um buraco negro? Então a gente só consegue observar o buraco negro pela matéria que está, pela luz emitida, a gente só consegue observar o universo pela luz emitida. E a gente observa a luz emitida por objetos que estão em órbita do buraco negro. Não é a luz que vem do buraco negro porque não sai luz lá de dentro. Mas o buraco negro sempre tem alguma matéria que está ao redor dele e essa matéria emite luz. E a partir dessa emissão de luz é que a gente consegue saber que tem um buraco negro ali dentro. A gente pode observar estrelas em órbitas, que nem se observa no buraco negro da Via Láctea, a gente consegue ver estrelas em órbita em torno do buraco negro. Embora a gente não enxergue o buraco negro, a gente consegue enxergar estrelas lá no centro da Via Láctea que se movem muito rapidamente e a gente pode calcular qual é a massa que mantém ela se movendo tão rapidamente e concluímos que tem um buraco negro lá. Nas nossas observações em outras galáxias, o que a gente observa é gás em órbita do buraco negro no que a gente chama de discos de acreção. Então aqui tem duas imagens de discos de acreção. Um que eu tirei do filme Interstellar. O que vem a ser isso aí? Esse disco de acreção, ele está pela frente, aqui a gente está olhando de perfil, ele está na frente e ele está atrás. Pelo efeito de lente gravitacional, a luz que é emitida do disco de acreção e que está atrás do buraco negro, ela fica distorcida e forma esse halo em volta. Então essa é a explicação por que a gente enxerga esse buraco negro dessa forma. E aqui é um buraco negro em que a gente colocou um disco de acreção bem mais massivo. Então na natureza isso configura uma situação. Aqui é um buraco negro com pouca matéria no disco de acreção e a gente está bem mais próximo. Aqui a gente está olhando mais de longe e tem muito mais matéria nesse disco de acreção. Então a gente diz que quando tem alta taxa de acreção de matéria, a galáxia é uma galáxia muito ativa. Porque aparece daí também jatos que saem do disco de acreção da borda interna. Todo mundo acha que conhece uma galáxia, né? Essa aqui é uma galáxia chamada Messier 81, que tem 100 bilhões de estrelas aproximadamente. É uma galáxia espiral. O raio dela é da ordem de 30 mil anos-luz e tem um buraco negro supermassivo no centro com baixa atividade. Esse buraco negro tem uma massa de 100 milhões de vezes a massa do Sol. A massa é igual à massa do buraco negro do filme Interstela, chamado Gargântua. E aqui então o que eu mostro é que o disco de acreção nessas unidades aqui de anos-luz, ele somente tem 0,1 anos-luz. Ele é muito pequeno. Então por isso que a gente não consegue fazer uma imagem nem do disco nem do horizonte de eventos do buraco negro. Não dá pra gente ir, não tem instrumento que consiga definir uma dimensão tão pequena atualmente. No futuro está se fazendo trabalhos de interferometria, que é usar vários telescópios juntos para simular uma abertura muito maior do que os telescópios têm hoje em dia. Então lembrando de novo o que é o disco de acreção, ele se forma quando massa é capturada pelo buraco negro. Então por que se forma um disco? Por causa da conservação de momento angular. Quando captura a massa, em geral a massa tem um momento angular, ela fica em órbita e forma esse disco que depois vai sendo consumido pelo buraco negro. A matéria vai caindo ali dentro. E quando a gente tem um disco e ele é relativamente brilhante, a gente diz que o núcleo da galáxia se tornou ativo. Por quê? Porque além da gente ter um brilho emitido pelo disco, a gente muitas vezes tem jatos de partículas que produzem um efeito que a gente chama de feedback. Porque é uma emissão de energia. Além da matéria cair, ela também... as partículas são ejetadas. Então aqui eu gostaria de contar para vocês sobre os telescópios que a gente tem usado. Então eu comecei usando o telescópio do Observatório de Serro Tololo, que tem um espelho de 4 metros. Depois o SOAR, que esse aqui é norte-americano somente, o Brasil aqui tem 30% desse telescópio. E agora a gente usa muito também o Gêmeni, que tem um espelho de 8 metros. Quando eu descobri pela primeira vez um disco de agressão, foram feitas dessa galáxia, chamada NGC 1097, que está a uns 50 milhões de anos-luz de distância. Então eu estava observando essa região central. É um anel de formação estelar, a gente chama esse anel aqui. E lá no centro, num pontinho, encontrei um pontinho mais brilhante do que deveria ser. E foi ali que eu descobri a assinatura de um disco de agressão. A gente usou a técnica, eu usei a técnica de espectroscopia de fenda longa. E o que a gente observa, na verdade, é isso aqui que é um espectro. Então o espectro é o que que é? Pegar a luz do núcleo e abrir nos diferentes comprimentos de onda. E aqui eu tenho a informação das estrelas e do gás que está ali na região central. Eu subtraí a informação das estrelas, fiquei só com a informação do gás. E o que é a assinatura do disco de agressão? É isso aqui, é um perfil de duplo pico. Isso aqui é um modelo do disco. A gente tem as diferentes velocidades do gás aqui. E se tu olhar o disco mais ou menos de perfil, de uns 30 graus, e tu medir toda a luz, porque eu medi toda a luz integrada, isso aqui era um ponto no espaço, eu obtenho esse perfil de duplo pico. Quando eu enxergo no espectro, é a assinatura de que tem um disco lá de gás girando em torno do buraco negro. É isso que eu chamo, eu observei o disco no espaço de velocidades. E a emissão que vem desse disco vai produzindo esses duplo pico e vai mudando de característica de acordo com a iluminação do disco, essa mancha vai girando. Então a gente tem toda uma interpretação para entender como é que o gás no disco se comporta e como é que a iluminação dele varia também. Então a gente consegue reproduzir uma sequência de observações através desse modelo. Então o buraco negro no filme Interstellar é um buraco negro supermassivo, do tipo que eu estudo. Tem também 100 milhões de vezes a massa do Sol, como é o caso da NGC 1097. E se tu calculares o raio de Schwarzschild dele, que é o raio do horizonte de eventos, ele tem o raio da órbita da Terra. Então aqui está comparando o horizonte de eventos do Gargantua, que é o buraco negro no filme Interstellar, a gente está comparando com a órbita da Terra. Então ele passa da órbita de Vênus e chega até a órbita da Terra. E aqui então está a simulação feita usando um programa de computador e usando as equações do Kip Thorne, o modelo de um disco de agressão, considerando os efeitos de lente gravitacional. Então aqui é o disco, a luz distorcida pelo efeito de lente gravitacional, o que eles usam no filme Interstellar é que ao invés dos planetas, que eles vão procurar planetas para habitar, porque a Terra já deixou de ter condições propícias para a vida. Então eles estão procurando outros planetas para a gente habitar. E eles encontram planetas em torno de um buraco negro supermassivo. Então a gente sabe que nós precisamos de luz para viver. Nesse caso aqui, a luz vem do disco de agressão. Então esse disco também, ele brilha, porque ele está em rotação e por viscosidade acaba esquentando esse gás do disco e ele emite radiação. E seria uma radiação parecida com o Sol de acordo com o fio. Na vida real, eu conto para vocês que os discos de agressão que nós temos estudado, eles não são muito amigáveis, porque eles têm muito raio-x em radiação ultravioleta. No filme tem uma estrutura que nós não estudamos, mas que é o chamado buraco de minhoca. O que vem a ser esse buraco de minhoca? O buraco de minhoca é como se fosse uma ponte no universo entre duas regiões muito distantes. No caso do filme, as regiões seriam... Esse buraco negro onde tem os planetas candidatos a hospedarem a vida, hospedarem os humanos, ele está a uma distância de 10 bilhões de anos-luz. É uma distância imensa. Então como a gente poderia chegar até lá? A única maneira é se a gente tiver uma ponte em que a gente pode viajar com velocidade muito maior que a velocidade da luz. Na verdade, então esses buracos de minhoca são possíveis dentro da relatividade geral, mas ainda nunca foi observado e também o que se sabe é que tu precisa de duas singularidades. Singularidades é a estrutura que está dentro, por exemplo, do buraco negro. E que se tu conseguir ligar as duas singularidades em dois pontos no universo, tu pode fazer essa ponte onde se viaja rapidamente. No caso do filme, eles viajam em alguns minutos, eles atravessam essa ponte, o wormhole, e estão a 10 bilhões de anos-luz de distância. Mas aqui a gente está representando uma parte do universo como plano, e daí esse wormhole, a boca do wormhole, seria um círculo. No mundo tridimensional, o wormhole não é um círculo, mas ele é uma esfera. Agora que a Thaisa falou brilhantemente sobre a ciência, eu vou falar um pouco sobre ficção. Então aqui tem uma timeline para explicar os principais eventos que aconteceram no filme. Então a gente parte de uma terra apocalíptica, que basicamente o que se consegue cultivar é milho e basicamente todo mundo é fazendeiro. E um desses caras é um engenheiro espacial que teve uma missão na NASA e ele também tem uma filha, que é muito inteligente. E no começo do filme eles começam a receber alguns sinais, que eles não sabem o que são. E isso leva eles até uma base secreta da NASA, onde eles encontram um cientista que cuida da parte de desenvolvimento da física do ponto de vista gravitacional naquela época, que é o Dr. Brand. E ele tem duas opções, dois planos para salvar a humanidade. Então o plano A, ele conseguir resolver o problema que ele chama da singularidade gravitacional, o que acontece no ponto de vista físico na singularidade, para que isso? Para que de alguma maneira ele conseguisse dominar a técnica de curvatura do espaço e que ele conseguisse fazer a nave que ele está construindo ter gravidade no espaço. Porque eles não sabem fazer gravidade sem estar na Terra. O que a gente conhece hoje é que a distorção no espaço precisa de um corpo massivo para acontecer. Então a gravidade que está associada à distorção no espaço precisa de massa. E o plano B seria ele mandar uma tripulação para um sistema de planetas. Então ele manda essa tripulação no plano B, que seria mandar essas pessoas para lá e colonizar esses planetas. Incluindo o Cooper, que é o personagem principal, manda eles para lá através do plano B. Então, eles viajam através da Endurance, que é essa navezinha aqui. Eles passam pelo Wormhole e viajam 10 bilhões de anos e chegam no sistema planetário. Então tem três planetas principais que eles vão investigar. Um deles é o Miller's Planet, que é o primeiro. E tem várias coisas interessantes nesse planeta aqui. Uma delas é que ele está bem próximo do buraco negro. Isso quer dizer que ele sofre efeitos... Os efeitos gravitacionais deles são bem intensos, como a dilatação do tempo e, no caso, das forças de maré. O Doctor's Man Planet, que é um planeta que eu não vou falar muito, porque eles só perdem tempo lá. E o terceiro planeta, que é o Edmund's Planet, que no final acaba que apenas a menina, que é tripulante da Endurance, vai para esse planeta. E o Cooper acaba caindo no buraco negro. Quando ele cai no buraco negro, acontecem coisas bem interessantes. Por quê? Porque junto da tripulação tem o TARS, que seria o robô que foi feito para que esse tipo de informação que eles vão obter lá dentro do buraco negro pudesse ser traduzido de uma maneira inteligível para a NASA, para que se pudesse resolver o problema da singularidade e salvar a humanidade. Então, o que acontece quando ele cai num buraco negro e passa do horizonte de eventos? Ele não é esmagado pela singularidade. O que acontece é que ele cai no que se chama Tesseract, que, na verdade, ele tem acesso a dimensões não só espaciais, como também a dimensão temporal. Ele consegue ver de fora as três dimensões espaciais e a dimensão temporal. E daí, bom, o TARS acaba pegando toda essa informação do que seria a singularidade no filme e passa essas informações para o Cooper. E, através de ondas gravitacionais, ele se comunica com a filha dele lá no começo do filme. E daí ela pega esses dados e consegue resolver o problema da singularidade. E, com isso, ela consegue fazer uma nave tripulada com gravidade e salvar a humanidade. Eu vou passar alguns clipes de algumas partes bem importantes, como seria o atalho bidimensional do wormhole. Ele explica que se tu projetar um círculo, que no caso o universo seria plano, teria um círculo, mas no espaço tridimensional ele seria uma esfera. Uma coisa que é importante falar é que, mesmo no filme, eles não sabem como que esse wormhole apareceu perto de Saturno, no caso. Porque, mesmo no filme, eles não entendem como que ele ficou estável e tão grande por tanto tempo. Nessa hora, a Amélia acaba vendo uma anomalia no espaço-tempo, ela coloca a mão, depois a gente entende o que é mais pra frente no filme. Tem essa parte, quando eles enxergam o garganto pela primeira vez, ele fala, bom, a singularidade está lá dentro, mas a gente não consegue acessar, porque nada escapa de lá. Tem algumas coisas pra falar do planeta, quem assistiu o filme lembra, que o planeta, basicamente, ele tem um núcleo sólido, mas ele tem uma camada de água. E o que acontece é que eles, quando chegam no planeta, eles olham o horizonte e acham que são montanhas, mas na verdade não são montanhas. O que, na verdade, acontece é que são montanhas de água por causa dos efeitos de maré. É parecido com o que acontece na Terra, só que muito mais intenso, porque o planeta está num potencial gravitacional muito maior. A única coisa que deixa a desejar um pouco é que, no caso dos efeitos de maré, a onda não seria tão sharp, seria muito mais suave, no caso. Tu não conseguiria ver uma variação na altura da maneira com que eles veem no filme. E uma outra coisa interessante é que, quando eles voltam pra nave, depois que eles foram pra esse planeta, eles passam 3 horas lá na nave, no planeta. E quando eles voltam pra nave, se passaram 23 anos. Isso é uma ilustração da dilatação do tempo devido ao campo gravitacional do buraco negro. Uma coisa que a Thaisa falou, que é importante notar, que a ideia de que o gás distribuído na forma do disco possa fornecer energia para os planetas, é de certa forma realística, porque a superfície do disco de acreção, ela pode brilhar como se fosse a superfície de uma estrela. Então, de certa forma, está correto, porque essa energia pode ser extraída do disco de acreção. Porém, que nem a Thaisa falou, também existem fótons de mais alta energia, como raios-x, que a gente sabe que são extremamente danosos para as nossas células. Bom, então agora eles estão fazendo o plano B, que é levar ele e ela para o terceiro planeta, para colonizar o planeta lá. E para isso, como eles têm pouco combustível, eles vão fazer o efeito de estilingue ao redor do buraco negro e vão lançar a Endurance para o lar. Eu só queria terminar dizendo, assim, qual é a importância dos buracos negros na evolução do universo. Modelos, a gente tem modelos cosmológicos para o universo, que explica a evolução das galáxias. O universo, desde que se informou, até o universo atual. E os modelos que se fez das galáxias, há cerca de 10 anos atrás, não levavam a uma reprodução boa das galáxias, porque elas resultavam muito massivas, com muita massa. E atualmente, tem uma simulação chamada Ilustres, em que o pessoal lá do Center for Astrophysics, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, coloca os buracos negros dentro das galáxias, e devido à formação do disco de acreção e dos efeitos de feedback, que é a formação de jatos e ventos, esses eventos de acreção de matéria, eles são periódicos, acontecem umas 10 vezes na vida de cada galáxia, e o que eles fazem? Ejetam matéria e as galáxias acabam não ficando tão massivas, e dessa forma se consegue reproduzir as galáxias como são hoje em dia. Então, o universo, para a gente entendê-lo, para a gente reproduzi-lo, tem que colocar os buracos negros dentro das galáxias. E com isso eu termino. Obrigada. Aplausos Obrigado. Obrigado.